Música Décima-sexta, Shwina Fest, dia 6 de agosto em Tupandi. Saberes, sabores e sementes crioulas, dias 10 e 11 de agosto em Ibarama. Na manhã desta quarta-feira, 12 de julho, ocorreu no auditório do escritório central da EMATER em Porto Alegre o segundo encontro de cooperativismo da Cresal, em comemoração ao Dia Internacional do Cooperativismo. O evento teve como tema o empoderamento da mulher, meio ambiente e o cooperativismo. O presidente da Cresal destacou a importância deste encontro. Bom, esse debate tem o objetivo principal de trazer a discussão do cooperativismo para dentro da EMATER para os cooperados da Cresal, principalmente porque traz temas importantes, relevantes para a sociedade e para o cooperativismo. Dentro desse debate, então, se trabalhou a discussão do feminismo, do pioneirismo das mulheres, que traz a importância dos direitos, da igualdade de direitos, que também é um princípio do cooperativismo, a equidade, no qual também é um princípio da Cresal, que é tratar todos os associados como iguais. E também traz a questão da agroecologia, que é também uma das vertentes que a EMATER busca. Então, foi um debate extremamente interessante, que trouxe a colaboração de vários colegas. A jornalista Daniela Salé falou sobre o protagonismo da mulher e sobre o documentário substantivo feminino. Não tenha dúvida que é fundamental. Ela já faz parte, a mulher já faz parte dos quadros sociais das cooperativas. Mas, eu acho que ela pode fazer mais, ela pode liderar também dentro das cooperativas. E eu, fazendo o documentário que fiz hoje, discutido e apresentado aqui no nosso painel, eu percebo o quanto já nos anos 60 e 70, as biografadas deste documentário, Magda Renner e Giselda Castro, o quanto elas foram inspiradoras no sentido de se mostrarem e se fazerem lideranças na área da promoção da cidadania e, mais adiante, na área da preservação ambiental. E o que eu acho que deve servir nesse momento é que as mulheres que já são líderes, que elas possam, então, estimular outras mulheres a participarem e a virem também se tornar líderes no futuro. Porque esse papel de contagiar o mundo feminino com a ideia de que a gente pode fazer a diferença, que a gente pode liderar grupos e de que a gente pode realmente transformar, eu acho que a gente também precisa assumir esse papel no sentido de contagiar outras mulheres a terem essa participação. A presidente da Copas Vale do Passo do Sobrado e do Vale Verde apresentou o trabalho realizado na cooperativa. Nós, enquanto cooperativa, é muito importante ter a abertura desses espaços, para a gente poder estar mostrando também o nosso trabalho, o que a gente tem de produtos também para estar ofertando e também da importância dos programas que existem e que vêm para viabilizar o funcionamento de uma cooperativa também. E eu acredito que o engajamento de todas as mulheres dentro da cooperativa vem só a somar e também facilita um pouco o funcionamento da cooperativa também. O segundo Seminário Regional de Sensibilização ao Alimento Seguro foi realizado na região da Serra, em Caxias do Sul. O evento foi promovido por diversas entidades que fazem parte do Grupo de Trabalho Alimento Seguro. O objetivo é sensibilizar e orientar todos os elos da cadeia produtiva de hortaliças e frutas, como produtores, técnicos e comerciantes sobre suas responsabilidades e competências, para garantir o alimento seguro aos consumidores. Pela primeira vez a gente está deixando de reclamar que a legislação não contempla as pequenas culturas e agora ela começou a contemplar e estamos capacitando produtores. O produtor tem que entender que ele é responsável por aquilo que ele aplica, mas ele também tem que ser orientado por técnicos. Esse é o grande diferencial dos demais seminários que eu participei. Esse tem um objetivo prático lá no final. E aqui a gente teve hoje o privilégio de ter estudantes que serão o futuro da agricultura. A agricultura muda muito no mundo. As pessoas hoje são exigentes quanto àquilo que elas estão consumindo, com todo o direito. Então é também uma obrigação desse produtor mais jovem, que é mais conectado ao mundo moderno, que ele entenda o seu papel nesse contexto. Dá para produzir com agroquímico perfeitamente, sem que haja resíduo no final ou na colheita. É só obedecer a legislação aplicando produtos autorizados e obedecendo os intervalos de carência. É muito fácil. A partir das definições e encaminhamentos desse grupo de trabalho, o papel da EMATER é fazer com que as informações técnicas, as orientações para boa prática de produção de hortigrangeiros, cheguem aos produtores rurais, para que eles tenham conhecimento e condições de produzir alimentos com menos resíduos ou sem resíduos de agrotóxico. Usando produtos biológicos, respeitando o período de carência dos produtos para controle de pragas e doenças, usando produtos menos tóxicos e, dessa forma, garantindo renda para as famílias, garantindo melhores condições de saúde para o agricultor, mas, por outro lado, garantindo que alimento seguro chegue na mesa do consumidor. A EMATER é reconhecida pela qualidade da assistência técnica que presta nas propriedades, juntamente com os produtores rurais. A instituição também é importante para o desenvolvimento social do Estado, por desenvolver projetos em áreas como segurança alimentar, geração de empregos e promoção da saúde. Conheça um pouco mais do trabalho social dos extensionistas no município de Piratini. Na primeira Semana da Sustentabilidade Piratiniense, os alunos da Escola José Maria da Silveira participaram de uma atividade de educação ambiental. A Secretaria Municipal do Meio Ambiente sempre promoveu as Semanas do Meio Ambiente. Este ano, então, a gente resolveu promover a Semana da Sustentabilidade Piratiniense, convidando os integrantes da EMATER a ajudar na elaboração das oficinas e na realização das mesmas. Então, este ano é uma parceria bem grande, que a gente espera que continue acontecendo. E foi assim que surgiu a ideia. Na ocasião, os alunos aprenderam com os extensionistas do Escritório Municipal da EMATER o passo a passo para reutilizar óleo de cozinha na fabricação de sabão. Foi muito interessante, por causa que a gente tem que saber preservar o meio ambiente hoje em dia, que tem muita gente que polui e não sabe preservar. E tem muita gente que fica doente por causa dessa poluição no meio ambiente. E também é muito importante para os animais, os que vivem soltos por aí, é muito importante isso, que tem muitos animais que morrem por causa disso. Isso é muito importante também. Então, tem a ver com a preservação da vida mesmo. Preservação da vida. Aprendi bastante coisa, porque a gente não pode estar jogando óleo na natureza, né? Faz mal para os bichos, né? Eu gostei muito. Aprendi bastante. Acho que nós temos que cuidar mais, aprender mais essas coisas para não fazer errado. Aqui em Piratini, oficinas como essa e outras atividades são desenvolvidas em cinco escolas do município e também em outras instituições, como o Centro de Idosos. O trabalho na rede de ensino é desenvolvido desde 2009. Aqui em Piratini, então, a marca da EMATER é o trabalho com escolares. A gente acredita, então, que isso é o alicerce de tudo. Então, a gente trabalha com os agricultores, mas também trabalha com os filhos de agricultores. Porque a gente entende que eles vão conseguir também fazer com que haja a mudança nos seus lares em casa através do que eles aprendem com a extensão rural. A gente começou a atender escolas em que tivessem alunos do público assentado inseridas. E hoje a gente trabalha com todos os públicos da agricultura familiar, inclusive com escolas na cidade. A gente considera que é um trabalho fundamental porque é com as crianças e com os adolescentes que a gente consegue mudar um pouco a realidade dos problemas ambientais, da poluição. Então, é com as crianças e com os jovens que a gente pode transformar a realidade também dos pais, dos agricultores, que é o nosso público atendido. O quilo vivo do boi parabate foi vendido a R$ 4,99 sem variação. A vaca parabate, quilo vivo, foi vendida a R$ 4,36 sem variação. Cordeiro parabate, quilo vivo, foi vendido a R$ 5,69 sem variação também. Suíno tipo carne, o quilo vivo foi vendido a R$ 3,20 sem variação. E o litro do leite foi comercializado a R$ 1,17 com redução de 0,85%. No próximo bloco, no quadro Chanela Rural, você vai saber como as plantas de cobertura podem aumentar a produtividade do algodão. Nós já voltamos! Música Música Música